Fala galera aqui é o Hiro, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez The Last of Us continuando a nossa jornada aqui, vamos lá então Estamos à procura de um laboratório, anda lá Ok, em um destes edifícios preença um espelho Bem, vamos voltar para o centro, lá conseguiremos ver quase todo o campus Eles estão procurando um edifício gigante que parece um espelho O que será que tem para lá? Sobe! Nada! Então estes lugares, as pessoas viviam e estudavam aqui, apesar de seriam ditas? Os vianos estudavam e descobriam o que queriam dizer com o resto da vida deles O que queriam dizer com o resto da vida deles? Ele não sobe? Fica, Kelos Mas que raio de nome é Kelos, afinal? Não tem culpa, não tem culpa! Aqui a gente vai achar a nossa nova arma, olha só Acende a área, cuzão Vamos lançar chamas E é isso daí Essa arma vai ser muito eficiente até o final do jogo Antes de upar ali, vamos ver o que tem por aqui Tem uma parada ali Tem mais aqui Comprimido Beleza Tá Depois a gente vê o que tem lá em cima Nunca se sabe Ok, vamos lá Vamos ver Vamos ver Pistola Revolver Isso daqui Ah, velocidade de carregamento É isso que dá pra upar, só isso É isso que dá pra upar, só isso Cadência de tiro Ahn... Velocidade de recarga, não lançar chamas Já vou upar porque nunca se sabe Né? Não lembro Parece que ele é bem lento Não lembro, parece que ele é bem lento Opa Dá pra continuar upando aqui É isso daí É isso daí Isso daí é bom Vamos nessa Vamos ver o que tem lá em cima Deixa eu beber meu suco aqui Que hoje eu não tenho café Eu já tenho suco Eu nem tinha visto essa porta Ok Ok, daqui em cima Eu não me lembro muito dessas partes Eu sei que vai ter uma parte Muito foda Não sei se ainda vai passar nesse vídeo Muito complicada Eu não lembro como eu passei ela Então, fodeu Tipo, teve uma parte ali que eu dei dica A parte do cartão, né? Que foi uma dica legal até Rápido de se passar E... E... E essa parte aqui Eu não me lembro como eu passei Vamos ver se na hora eu me recordo pelo mapa Isso aqui é uma parte bem difícil Opa Apareceu alguma coisa ali? Não Havia um posto de vigia aqui Havia um posto de vigia aqui Ah... Percurei o texto... Nossa, 29 de 8... 29 de 8... Nada, não disseram que iam chegar pessoas? Por que eu estou aqui se não acontece nada? 1 do 9... Ainda nada... Mark, não me... Não te queixas Aqui tens muito tempo pra ler Está de guarda no laboratório de ciência Isso é miserável Ah, miserável Ah... 14 do 9... 5 recrutas novos... Da ZQ... De Chicago Entrada... Ha... Finalmente... Um deles deu-me um maço de cigarro por fazer um bom trabalho Vixe... Filha da puta, né? Agora, né? 5 do 10... 6 gajos do... QG... Entrada... São precisos 6 gajos para entrada... Para entregar um caminhão? A situação lá fora deve estar pior do que pensava Entrega de provisões do QG... Entrada... A propósito... Tirei duas maçãs dos caixotes... Deixei-te uma... Aproveite... Acusou um ladrãozinho de maçã... Caramba, velho... Isso é muito grande, mano... Ah... Beleza... 10 milhões de lobisomens... Entrada... Deixa-os entrar só para ti... Andrea... Feliz dia das bruxas... A equipe de reconhecimento foi procurar mantimentos na cidade... Saída... A equipe de reconhecimento voltou... Entrada... O Roger gritou comigo por dormir... Idiota... Um biólogo de São Francisco... Entrada... O gajo é um palhaço... Cuidado com ele... Três recrutas novos como... Escolta... Entrada... Pelo menos... Desejaram... Um... Feliz Natal... Não... Não me... Não me apeteceu... Apeteceu... É... Dizer... Que sou judeu... Não... Não me passou na cabeça... Tipo assim... Que é legal... Aquela nota ali... Não... Tipo... Sei lá... Era... Uma lista de... É a lista da torre de vigia... Uma lista de chegada e saída... Quem entra e sai do local... Mas não tinha nada pra ler de legal... Tipo... Não tinha uma história... Chega pra trás... Que nem da última vez... Quem não viu o vídeo passado... Tem umas histórias bem legal que eu peguei... Ele pula aqui... Pula nada... Pula mais demora... Acho que é por ali mesmo então... Eu fico com calos... Não dá pra ver... Eu fico com calos... Eu fico com calos... Eu fico com calos... Ahn... Deixa eu pensar... Pessoas... Deixa eu pensar... Eu não lembro desse... Dessa parte do mapa... Certo... Tiviste... Tududum... Eu tô boiando... Vocês estão boiando? Eu tô boiando... Só tem isso aqui... Eu achei que era ali... Porque tipo... É o único local... Que tem más... Deixa eu arrumar as árvores... Enquanto isso... A munição... Só tem três munição nessa daqui... Pera... Não... É isso... Beleza... Bom... Não tem nada pra fazer ali... O cavalo aparentemente não consegue pular aqui... Eu tinha certeza de que ele conseguia... Porque é pra lá... Pelo jeito... Eu vou tentar pular ali de novo... Não sei... Chega pra trás... Ah... Ah... Foi divertido... E Health... Olha como pneumata... Esta é uma zona... Aaaah... Aqui, hai... Parece mesmo... Um espalho enorme... Parece muito não, mas Se você disse Fica aí Quantas pessoas achas que estarão lá? Pirilampos, quero dizer É preciso uma equipa grande para manter aquilo tudo Achas que há mais alguém com a minha idade? Não sei bem Arrancado Fica com o cavalo Sim, não quero que ele fuja Eu volto já Caramba 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muito bonito isso daí Não tem nenhum tijolo Eu precisava de um tijolo Colou alguma coisa para ele tacar Rápido é o caralho Ele está louco, eu estou me borrando aqui Caramba Caramba Você está me borrando aqui Não tem nenhum tijolo Não tem nenhum tijolo Não tem nenhum tijolo Não tem nenhum tijolo E aí E aí E aí E aí E aí Não vai dar muito certo Isso daqui Galena Não vai dar muito bom Não tem nenhum tijolo Não tem nenhum tijolo Não tem nenhum tijolo Corre Corre Pronto. Agora vamos ligar aqui o gerador. Calma lá, calma lá. Não sei se dá pra ver mais andares, mas quanto menos eu... Não me digas. Já imaginaste como será estar sozinho lá em cima? Ia ser muito fixe. Vivo eu, não é? Então e tu? Então anota aqui atrás. Bem, quando era pequeno queria ser... Cantora. Não brinques. É sério? Canta alguma coisa? Ah, não. Vá lá, eu não me vou rir. Não me parece. Joel, por favor... Tivemos de improvisar a porta para o regador de cima, por favor... Para o gerador de cima, por favor, usem-nos como moderação. Temos pouco combustível agora que eles me avisam. Chega pra trás. Eu tenho certeza. Só dá uma olhada aqui ao redor. Ok, vá lá. Ok, vá lá. Oh, é que eles são macacos? Olha só os macacos. Sim, e é um grupo enorme. Uou! Parece uma nave espacial. Aliás, suponho que uma nave espacial teria este barulho. Não é? Isso era fantástico. Primeira vez que vês um macaco. É a primeira vez que vês um macaco. Tá, né? O macaco saiu da jala. Ah, pula aí. Achei que ia ser legal. O cavalo de fogo era melhor. Ele furava. Não é? Ok, acho que é pra cá, hein? Será que dá pra ver alguma coisa ali? Olha a janela verde. Não moro de nada. Eu que encontrei. Tá louco, tá louco. Ah, não tem nada, irmão. Vê se me fode, Diogo. Pra trás. Achei que teria alguma coisa legal. Ei, olha. Pirilamos. Tem pra lá agora. Ih, é isso daí. Joel, olha. O quê? Cadê? Cadê? Volta? Ah, era uma conversa opcional ali, mano. Já vi. Esteban, primeiro sinal dos pirilampos. Olha lá, pra trás. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa, né? É aqui, hein, galera. Ok, vamos tentar o portal. Desconecte o generator. O que? 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 Tem cuidado. Igualmente. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não tenho bomba nem nada para usar Então anota aqui, diário de aluno Porra, nove meses a espera e ainda nada Não sei nada de ninguém Encontrei mais algumas latas de comida na cantina Mas não vai durar muito Tive um incidente na barricada oriental Mas continua tudo seguro Consegui ver um grupo daquelas coisas a correr Vi um que parecia a Rita Sei lá Parecia a Rita, é uma menina Se calhar era a Rita Foda-se Com poucas pilhas agora só ouvem o rádio de noite Desisti disso desde a última transversão Foda-se, já passaram três meses porque se dão ao trabalho A Cheril, sei lá o nome, sei lá como se pronuncia Cheril Saiu pra fumar hoje Disse que precisava Ficou fula quando deitei Fora a droga Deitei fora a droga dela Joguei fora, sei lá Não percebe Não percebe Temos Temos de manter a cabeça limpa Alguém tem que ir à cidade para trazer mais provisões Provavelmente serei eu Quanto tempo terão resistido? O Joe já sabe que se eles não estão ali, né? É ali galera, é ali É ali na frente Vai ser foda aquela parte ali, hein? E como eu já disse, eu não tenho nada Tipo Deixa eu ver o que dá pra mim fazer aqui É só isso daqui Isso é o que eu tenho pra sobreviver Aquela parada que vai vir Vocês vão ver Aqui começou os poros E é aqui que começa o pesadelo Só pra dizer Provavelmente eu vou ter que fazer mais repetições do que O vídeo passado Que teve uma parte que eu fiz seis vezes Será que vai ser muito pior? O que é isso, cara? Tem um grandão ali, ó Aquele é o que fode Eu tenho um lança-chamas Tipo Isso ajuda É Eu O que é isso? Cadê o bosta? Pera lá. Ainda bem que tem bastante garrafa aqui. Ainda bem que tem bastante garrafa aqui. Ainda bem que tem tomada. o que a gente conseguiu fazer né o que a gente conseguiu fazer? 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 a gente conseguiu fazer? o que a gente conseguiu? o que a gente conseguiu fazer? o que a gente conseguiu fazer? o que a gente conseguiu fazer? vai lá vai lá vai lá vai ser a assalviadora profissional vai lá Aquele é de onde a gente saiu né? Peraí Peraí Quem sabe eu vou deixar ela pilotando Eu vou ir de a pé Peraí Andaste num sítio destes? O quê? Numa universidade? Já Não, pelo menos não como aluna Porquê? Tive a Sarah quando era muito novo Foste casado? Sim, fui O que aconteceu? Ok Como assim? É muito É tipo Para por aí Colar de pirilampus hein? Espero que sim Colar usado pelo melhor do mundo E aí Acendeu alguma coisa ali ou impressão minha? Não É a má visão do jogo Chega para trás Vamos lá Vamos lá Ei, podemos ir por ali? Sim, parece uma entrada Podemos tentar passar por cima Podemos tentar passar por cima Podemos tentar passar por cima Vamos lá Ou quem sabe empurrar o carro Ou não O carro Ou não O que é isso? Quer como se tem que pegar um caminho de fora? Não Ah, que vai Essa não era a minha ideia, mas tudo bem qual era a sua ideia? põe aí e põe por cima do portão sei lá pronto, agora deixa eu ver se tem algo aqui não vamos nessa as luzes estão acesas então né apesar de que eles recebem energia solar então vamos lá ok, conseguimos entrar anda minha dada, dá-me a mão já está obrigada vamos investigar isto vamos ver vamos ver olá ah, não deixe eles eles, se é que tem alguém né beleza opa já dá para dar uma upada aqui pera lá, um momento do soquinho aqui tá beleza tá bonito, tá beleza mira do arco mira do arco velocidade de tiro vou aumentar a capacidade de carregamento tem 15 acho que nada custa 15 acho que nada custa é isso aí isto parece bom é beleza é e aí beleza Ei Lampus, a cura da humanidade está aqui? Não há ninguém? Vamos fazer pouco barulho até descobrimos o que se passa. A cura da humanidade está aqui. Humildade pouca, né? Ah, aqui. O que mais? Só? Por aqui acho que só. Ferramentas de nível 4. O que foi essa agora? Molotovs melhoradas. Ah, melhoradas. Beleza, remedinho para os irmãos. Para os irmãos também. Aqui eu já vi, né? Nossa, que demência. Tá, vamos ali agora que eu lembro que tem que pegar um elevador. Ou algo assim. Nada de útil. Aqui não há nada para além de tretas de médicos. Ah, não percebo. Parece que fizeram todas as malas e saíram à pressa. Talvez nem todos. Fica por perto. Ela fica por perto, a menina já está lá na puta que pariu, né? Calma aí, porra. A menina pegou o vácuo, irmão. Eu sei que dá o comando agora. Não há cadáver. Isso é bom ou não é? Se descobrirmos para onde foram. Espera eles. Merda! Ah, então devem ser clicadores, não? Não, os clicadores não se escondem. É, então é realmente um humano. Caralho, ele abriu numa pressa aqui, né? Munição. Munição. Munição sempre é bom. Munição sempre é bom. O negócio é quebrar. Nada. Não quebra o vidro. Vai se ver por aí. O maluco simplesmente sumiu, seja lá quem for, o que for. Ele mandou só um no IC V por aí e vazou. Que susto mano. Eu vi um vulto Filha da puta A menina já está lá né A gente voa elas A menina já está lá Filha da puta Nem pirilamos Vem talvez a pesquisa que andavam a fazer os tenga transformada em macacos Espera ai que eu já volto mina Aguenta ai Raio-x de que? Eita porra O maluco já estava como? Virando os flinstals Missão Não é meu Deus Parece meu Deus Hum Deixou um gravador Se procuram os pirilampos foram todos embora Já não me digas Estou morto Ou estarei em breve Tive algum tempo para pensar Durante anos pensámos que Merda fosse uma enorme perda de tempo Não vou continuar a fazer isto Vá lá Procuram os outros Voltaram todos para o hospital St. Mary em Salt Lake City Podem encontrá-los lá Ainda a tentar salvar o mundo Desejo-nos boa sorte Sabes onde é que fica? Conheço a cidade Fica longe? Bem perto não fica E se vamos a cavalo? Que é? Pirilampos? Baixa-te! Ah! É meus amiguinhos Podem se queiram aqueles gajos Não importa Sabemos para onde ir Vamos mas é sair daqui Atrizávamos de bomba de fumaça Seria da hora Não vou mentir para vocês Seria muito louco Precauções Que que vai ser isto O maluco já me viu ali com a boca Diga? JOLF! JOLF! Eu consegui! JOLF! Eu consegui! Merda! Caralho! Espera lá! Nem tive tempo de reagir! Félix. Jolita... Vou tirar dette nu 작업 aqui Nunca se sabe O maluco já colocou Um no crime Alli Entendeu o infinito Veja aí Que janela Ele tem uma caçadeira! Ah moleque, acertei! Eita porra! O maluco ali não morreu! Ah é outro! Espera lá! Que merda! Tá ajudando! Foda-se! Não sei se funciona com eles! Mas se funciona vai deixar eles ligados! O maluco já tá ali esperando! Tá ali ó! Seu cocô! Até ela percebeu que foi com estilo hein! Será que é só esses nessa parte? Eu não me lembro! Sei que vai ter mais! Já ouvi a voz! Ali ó! Caralho! Ah não! Ah filho da puta! Se aí ele morresse! Eu seria o melhor cara do mundo né! Porque eu atirei tipo nela! Tá! Tem munição pra... Pra alguma coisa aqui! Mas eu não consigo pegar! Aqui! Beleza! Não tem mais vida! Tem como fazer vida? Ainda não! Pra em daily as mesmas! familha entre cça e dança! Perdiam eAddus! Esses negócios de tijolos, mesmo que não funcionem com eles, pra eles virem no local... no local, eles sempre se mexem, geralmente eles se mexem, pelo menos ali foi da onde a gente veio será que é? a filha da puta que susto mano, vai se fuder irmão só tem uma munição e erro o saco o saco a filha da puta o saco 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 occurs joel vá levanta-te põe o teu braço pela minha volta ok vamos la aja se eu te consegui tirar daqui descero quem te der Espera aqui, vou abrir a porta Não tenhas pressa Vamos Vamos lá Vem, vamos buscar o cavalo Ok Consegui subir? Vai Acho que estamos a salvo Joel? Joel! Ah, merda! Joel! Espera Levanta-te, levanta-te, levanta-te Tens que me dizer o que fazer Vá lá, tens que levantar Joel? Oh, isto não vai durar muito tempo Ainda o assustas? Essa é sem dúvida O momento que a... Onde estás? Cara, puta que pariu Mano Agora, tipo, a ele tem que caçar, certo? Pra manter os dois Já que ele tá, tipo, muito fudido da vida O Joel tá muito fudido da vida E esse é um dos momentos Sei lá, velho Mas esse é um dos momentos Um dos cenários Em questão de gráfico Um dos cenários que eu achei mais Bonitos, assim Não sei porquê Mas eu gostei muito dele E o fato de estar jogando com a L Também é a primeira vez que a gente joga com a L No jogo normal, né? E esse momento Nós temos um carro de som passando Terça-feira O cara tá passando Um carro de som Você não trabalha, não? Logo agora É... Bom Continuando Cara Esse momento é o que lhe dá com Cronologicamente falando É o momento que lhe dá com A DLC Né? Left Behind Acho que é o nome da DLC E é o momento que a gente tem que caçar O Viadonis E... Eu achei que seria Talvez fosse interessante Depois desse vídeo Trazer... Olha ali Trazer... Muito longe A DLC E tipo Ficar cronologicamente Tem cuidado, Ellie Jogar cronológico De uma maneira cronológica Aí fica tipo A história certinha Né? Eu vou ver Qualquer coisa Eu trago a DLC agora Depois que terminar a DLC Continua a história Que a DLC serve pra isso Ela serve pra contar Esse momento E também muito mais Sobre a Ellie Coisas que a gente não sabia Sobre a Ellie Acertei Acertei Então não sei Já já A gente tá acabando O vídeo Pretendi acabar Aqui mesmo Mas vamos jogar Só mais um pouquinho Acertamos Ele tá ali em cima Agora Como ele tá bem machucado A gente pode seguir Ele pelo sangue Se a gente quiser Olha só Só rastro de sangue Então a gente pode seguir Ele dessas duas maneiras Ou só pelo Por onde a gente Acha que ele tá Ou pelo sangue Ficar entre nós É muito mais fácil Achar pelo sangue Ali ele subiu Vou continuar Vou continuar Foi pra lá Lá pra cima Como é que ainda Estás vivo Duas flechadas E ainda tá vivo Mas é normal Eu acho Ele pulou Eu sei que fica Uma coisa muito engraçada Mas o viado Pulou a cerca Caramba O maluco Conseguiu pular E Que isso Cara O Joey Eu tenho inveja Da sua resistência Mas que lugar é este? Ah boa Está tudo bem Este sítio não assusta nada Oh Pensa aí Mostra-te Olá Nós só queremos falar Movimento súbito E levas com uma seta na testa E faço o mesmo ao teu amiguinho O que é que querem? Chamo-me David E este é o meu amigo James Pertencemos a um grupo maior Mulheres, crianças Estamos todos com muita muita fome Eu também Mulheres e crianças Todos com muita fome Bem Bem Se calhar podíamos Trocar alguma coisa Para essa carne Do que é que precisas? Armas? Balas? Roupa? Medicamentos? Tem algum antibiótico? Temos No acampamento No acampamento Podes seguir-nos Se quiser Eu não te vou seguir a lado nenhum O teu amigo pode ir buscar Se ele voltar com o que eu quero Podem ficar com o veado Se ele vier com alguém Leve com uma seta na testa É esta Isso mesmo Duas garrafas de penicilina e uma seringa E despacha-te Vai lá Dá-me essa espingarda Claro Para trás Ele ainda deve demorar Será que Nos podemos proteger melhor deste frio? Traz o veado também Pronto Sabes, tu não devias andar para aí sozinha Não gosto de companhia Tudo bem Como é que te chamas? Porquê? Ouve, eu percebo que não é fácil Confiar em dois estranhos Nota-se bem que gostas de quem está doente Certeza que vai ficar bem Vamos ver Tinhas outra arma? Desculpa Desculpa Ok, agora devolve-me a minha espingarda Não, tens a tua pistola Espero que saibas usá-la Tenho andado a treinar Aconteça o que acontecer Não podem entrar Ok, vamos lá Espero que não o encontrem Compre as janelas Ok Não, tens a tua Não! Fiz isto antes! Não tire, miúda! Não estavas a brincar! És melhor atiradora com isso do que eu! Ajuda-me com isto! Ajuda-me com isto! Vá lá! Vá lá! Ai! Lá da puta! Merda! A tua direita! A tua direita! A tua direita! Não! Não! Lá da puta! Lá da puta! Sério que eu não tenho! Vai! Lá da puta! Lá da puta! Aqui não há nada! Vai! A ideia hoje veio muitos na nossa direção! Sim! Estou a vê-lo! Estão aqui! Mais munições para a espingarda. Onde tem mais munições para a espingarda? Onde tem mais munições? Onde tem mais munições para a espingarda? Onde tem mais munições? Onde tem mais munições para a espingarda? 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 aqui é mais fácil porque eu não preciso acertar na cabeça com ela tem uma parada ali em baixo, onde é que sobe, eu quero subir e não descer o albedrime que essa porra é Ah, opa, pera lá, desce, ah ela só sobe Nem sabia que eu tinha uma corrida Foi por um triz Temos de chegar ali Ali, aquela escada para te ajudar Anda, ajuda-me a subir Pronta? Segura-te Ok, despacha-te e fica atenta a essas coisas Eu sei Estou bem! Estou bem! Estou bem! Vamos lá Ok Toma Ok, cuidado Olha que eles estão embaixo Mais um colar de penilão Mais um colar de penilão Mandigas Isto é o que tem que morrer Oh caio velhote Bastante uma missão Parece que alguém lutou daquelas coisas e perdeu Tem bastante coisa aqui eu sei Você sabe o que vai acontecer Vou procurar uma saída Fala-me Vês alguma coisa? Não tem saída Como é que eles usavam este edificio? Então o que fazemos? Limpeamos a posição Existe mais alguma opção? Ah claro Vai começar galera Vou colocar um aqui Vou colocar um aqui Outro aqui Mais Tô Ouviste isto? Estou no trilha Você sabe... A sua direita! 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 Estamos indo bem, minha irmã! Ah, quantas coisas destas existem! Eu não faço ideia! Mas não pares! Uau! Obrigado, minha irmã! Cara, eu não podia me ajudar, carai. Não, 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 não. É um asco! Um daqueles gajos grandes, foda-se! Foda-se, foda-se, foda-se! Foda-se! O que é isso que não funciona bem? É um asco! Um daqueles gajos grandes, foda-se! Hum, beleza! Ah, finalmente! Oh, porra! A miúda? Sim! Será que já as conseguimos? Tipo, matámos todos? Não pareces tão desiludida! Não consigo acreditar! Vou investigar a ponta! Ouve! Nenhum infetado? Nenhum infetado? Não te disse? Ok, vamos voltar e ver como está o viado! É porque... Pertaste-te muito bem há pouco! Eu até diria que fazíamos uma boa equipa! Tivemos sorte... Sorte? Não, não. A sorte não existe. Não. Sabes, eu acredito que tudo acontece por alguma razão. Claro. A sério? E posso provar-te isso? Bom, este inverno tem sido bastante cruel. Há algumas semanas eu enviei um grupo de homens a uma cidade vizinha à procura de comida. Só alguns deles voltaram. Disseram que os outros foram chacinados por um maluco qualquer. E ouve bem, esse maluco viajava com uma rapariga. Estás a ver? Tudo acontece por alguma razão. Vá. Não te irrites. Tu não tens culpa. És uma miúda. James, baixa a arma. Nem penses, David. Não vou deixar ir. Baixa a arma. E dá-lhe o medicamento. Os outros não vão gostar disto. Pois, mas isso já não é um problema teu. Saí já da minha frente. Não vais sobreviver muito tempo lá fora. Posso proteger-te. Não, obrigada. Vamos embora daqui. Anda! Anda! Ok Joel? Só consegui trazer um bocadinho de comida